A Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal aprovou o projeto de lei que regulamenta as atividades do Guia de Turismo. Qual a importância disso para o profissional dessa área é o que a gente mostra nesta gestão do emprego, que vai falar também sobre a seleção de engenheiros e arquitetos para o Ministério Público Estadual, sobre as inscrições para o curso preparatório de cadetes da aeronáutica e ainda as informações sobre o concurso do Tribunal de Justiça de Alagoas.